Nós estamos em Guarapari. Guarapari, cidade turística do Espírito Santo. Está situado na região metropolitana da Grande Vitória. O que é, Renaldo? Fala aí. Guarapari é o seu nome. Guarapari. Guarapari é o seu nome, meu Deus. É roxa, né? Guarapari, da ave, perna quebrada. Olha para aqui, olha para aqui, ó. Aqui era a sonha que ia passar. E esse aqui era de corrado. E esse aqui era de corrado. Guarapari. A ponte aqui que liga Guarapari ao continente.